Olá, gente! Hoje vamos fazer pão doutéria. Pão doutéria. É porque eu gosto muito de fazer pão. Pão integral. Sim. Esse é o trigo integral. Sim. Normalmente eu faço só pão integral. É um pouco... Farinha de trigo. Farinha de trigo. Agora eu não tenho tanto... Farinha integral, então... Esse eu não posso comer carboidrato? É só um pouco. Farinha de trigo. E necessita fermento. Sim. Sal. E líquido. Água está morna. E leite. É. É para... Mistura. Sim. Aí você lava as mãos? Sim. Ok. E... Eu coloco um... Cinco decilitros. Cinco, seis decilitros. Então é mais água do que leite. É. Pode ser cinquenta por cento. Leite é água. Mas por que você usa mais água do que leite? Não. Tanto faz. Porto é só água também. Ah, ok. E eu uso essa batedeira aqui. Sim. Mas se não tem batedeira... Como é que faz se não tem batedeira? É por fazer com... Com as mãos, né? Ok. Essa é... Ele não usa tesoura para porta. Fermento. 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 E agora... Tava um pouco salgado. A outra vez faltava de sal, né? Ah, mas esse pão agora tava um pouco salgado. Viu como é a... Ele tem tesoura, mas ele prefere abrir no dente, então... E agora um pouco de... Qual a quantidade? Você tem uma quantidade? É no olhômetro. É só olhar porque você tem que olhar a consistência da massa. Sim. Aí depois disso você deixa a massa descansar por quanto tempo? Uma hora, duas horas. Você deixa a massa descansar por uma hora? É pelo menos uma hora. Antes de levar ao forno? Sim. Usa papel manteiga? Eu uso papel porque eu acho mais fácil. Vou tirar. Mas que não tem só um tamanho. Então como tá o papel assim... Sim. É depois que tá todo o pão... O pão tá feito, é só... Mas quanto tempo você usa batendo o pão aí? Quanto tempo fica batendo? Dois minutos, três minutos? Batendo aqui? Sim. Não tem que ser muito tempo não. Sim. Mas quando não tem a máquina talvez um pouco mais. Eu vou mostrar a consistência porque foi meu pai que me ensinou isso. A consistência aqui é bem mole, viu? Sim. Não é como a massa de pizza, por exemplo. Que você pode pegar. Então, esse... Ok. Essa consistência é o ideal. Olha, eu acho que sim. Porque o pão mesmo fica... Não fica ressecado, né? O pão mesmo fica mais mole. Você... Você viu a outra vez quando eu fiz? Essa última vez a consistência tava muito boa, eu gostei. Sim. E a vez antes disso, a consistência da massa era mais como pizza. Sim. Mas o pão ficou mais... Um pouco... Ressecado. É. É, assim é melhor. Então agora eu vou colocar no... Agora ele coloca aqui na forma de bolo, de bolo que de... É, pode usar pra bolo também. De pão. Aí deixa descansando uma hora praticamente, mais ou menos. Vira pra cá pra eu poder ver você... Uma hora ou talvez uma hora e meia. Se descansa demais, não fica bom. Eu acho que o máximo é duas horas. Duas horas? Mas eu... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi alguns vídeos, as pessoas quando faz, estão colocados lá de fora. Pra pessoas que moram aqui na Noruega, colocar do lado de fora, da... Lá no balcão. Para crescer? Sim. Tem mais massa lá dentro? Sim. Olha, é para... Ter a massa num lugar que é... Uma boa temperatura. Que não é quente, não é frio. Então aqui dentro... Porque assim faz crescer a massa, é isso? É esse que é... É optimal para a massa crescer. Uhum. E hoje também eu fiz... Cozinhei milho, porque eu sou... A doida de milho, fanática por milho. Cozinhei ontem e hoje. Adoro milho. Eu soube agora que... A massa... Agora... É até... Uhum. Então... Eu espero até a massa chegar até aqui. Sim. Aí tá bom para colocar no forno. Uhum. Se isso demorar... Esperar a massa crescer de tamanho, né? Sim. Uhum. Bravo. Agora é só... Agora é só esperar. É muito fácil. E quando a massa crescer eu volto o filme um pouquinho. E quando tiver finalizado eu mostro para vocês como é o resultado. E talvez vamos fazer geleia de plume. É... Ah, tu vai fazer. Oi, gente. Oi, Brasil. Oi, mundo. Agora eu vou fazer geleia de ameixas. Aqui se chama plume. Enquanto o marido faz o pão eu vou fazer a geleia. Eu tenho que fazer sentada porque eu tô com um problema no joelho. Porque agora é a época da ameixa. É no outuno. Que agora é... Agora é outuno. Outuno aqui, né? Dá para ver que é... Usar as folhas nos árvores. Estou trocando cor. É, a gente poderia fazer um vídeo assim, né? Falando do outuno. Foi o ano passado, né? Eu fiz bastante geleia de ameixa. Sim. É muito bom. Eu falei que tu pode fazer de novo. Agora eu vou fazer geleia para o marido. O marido pediu, então... Fazer geleia para a criança. Porque quando a gente casa, a gente não tem marido. A gente tem filho. Não é, filho? Filho gigante. Filho gigante. Então eu tiro... Eu não descasco. Eu uso as cascas. Mas eu tiro o caroço. Como se chama caroço? Stênio. Stênio. É o mesmo para pedra. Só que a gente tem pedra, pedra e caroço. Filho aqui. Então não precisa de água porque... Sai líquido. Sai líquido. Sai líquido do... Da... Das ameixas. Sim. E agora só cozinhar mais três minutos. E agora... Agora deixa cozinhar. Reduzir um pouco. Quando tiver reduzindo a metade do líquido, eu coloco o açúcar para finalizar. E deixa cozinhar uns dois minutos depois que eu coloco o açúcar. Agora eu vou colocar o açúcar porque a geleia já está quase ficando... Ainda não está pronta porque tem que reduzir bastante o líquido. Mas quando ela já estiver assim, desse jeito, eu coloco o açúcar. Conta. Conta. Uma. Dois. Três. Eu vou colocar três e vou olhando se falta, se precisar mais açúcar. Ou se já é o suficiente. Para não ficar muito doce. Para ficar frio, você pode colocar na veranda. Sim. É. Aqui coloco. Porque agora a temperatura está caindo. Está ficando um pouco mais frio. Mas se não, é só deixar a colagem fora da geladeira. Espera esfriar e depois coloco na geladeira. Ok. Eu vou precisar de um pouco mais de açúcar. Talvez... Uma colher aí. Mas tu não pode tomar tanto açúcar porque o médico disse que... Eu não posso comer muito açúcar. Você está no risco para diabetes. Ai, ele falou isso? Ele falou que eu estou com um nível alto de açúcar, né? No sangue. Então, eu não risco. Ai, tu quer? Ai, Jesus. Um risco de tapa é repreendido, menino. Pelo amor de Deus. Bate na boca aí. Pronto, ele vai engrossar. Vai reduzir aqui esse caldo. E depois é só... Eu tenho uns potes que eu comprei. E a gente coloca. E depois é que esfria e coloca na geladeira e é só comer. A gente come um pão. Um pão de caca. O pão está cres... Já cresceu um pouco. É, cresceu um pouco. Uns 15 minutos atrás que ele colocou. E agora o pão está pronto para ir no forno. Acho que estava assim crescendo um pouco mais que uma hora. Um pouco, um pouco de água. Um pouco de água. Um pouquinho. E... Deixa eu colocar um pouco de sal. Sal grosso. Uau. Lenta muito. e eu e eu forno está em 200 graus por abrir e vou colocar o pão sim eu eu coloco nos 53 minutos os 54 minutos 53 200 graus e agora a geleia ficou pronta tá assim aí eu tiro a canela em pau que eu não coloco dentro do pote nossa está muito muito bom maravilhoso e agora a geleia está no pote no pote parece muito gostoso é quando o pão está pronto vamos comer você experimentou? sim estava muito bom e agora o pão ficou desse jeito finalizado muito bom é pão integral o marido vai cortar agora para a gente ver aí ele está muito bom ele está super quentinho e assim nossa a fumaça está saindo é muito quente tirou agora e aqui a gente passa a manteiga depois e põe a geleia aí fácil vamos comer bebê e o marido vai mostrar a noite muitas vezes comemos comer pão um pedaço de pão é que eles falam eles comem muito pão muito pão muita batata batatinha batata inglesa é terrível isso é como a gente come arroz e feijão no brasil agora o marido vai dizer se a minha geleia está aprovada ou não ele diz que ama a minha geleia então vamos lá ver se ele continua amando com certeza é boa a geleia? e o pão? muito bom é sério? está falando sério mesmo? é muito bom e o pão está bom? está fofinho? perfeito é esse que eu vou provar vou provar um pedaço incrível muito bom muito bom muito bom e assim vocês façam experimento que é maravilhoso beijo beijo e até a próxima e aí e aí o